Zap Strada Oferecimento Novo Delivery, um show de caminhão Olá Zap Stradeiro, olha aí o estádio do Pacaembu aqui em São Paulo e muitos ônibus Porque a gente continua aqui no evento de ônibus E do meu lado, o Fabiano, o rapaz aqui é motorista da carreta O que um caminhoneiro está fazendo aqui? Rapaz, é explicar o que? É paixão, né meu? A paixão pelo ônibus, o caminhão é grande, desde criança E estamos aí, parabenizando o evento mais uma vez Estive aqui no ano passado, ano retrasado E estamos aí Então você gosta mesmo de ônibus? Gosto, gosto de ônibus Dirige a carreta, mas gosta muito de ônibus? Gosto, gosto de ônibus, sempre admirei também Já dirigiu ônibus profissionalmente? Não, ainda não Pretende? Pretendo, se Deus quiser, o ano que vem Se Deus quiser, as empresas abriam as portas para nós aí E trabalhar com bastante responsabilidade, que é o importante E vamos para frente, né? Mas por que trocar o caminhão pelo ônibus? Ah, o caminhão está meio complicado, viu? Porque tem posto que você não pode parar para dormir Você tem que estar abastecendo, você tem que estar pagando para pernoitar E é complicado Agora o ônibus não, o ônibus você tem um lugar para você parar Se é bem tratado É outro nível, né? E se for urbano, está em casa todo dia, né? Se for urbano, está em casa todo dia, um fretado Mas você quer pegar urbano ou você quer pegar um longa distância? Eu pretendo pegar um rodoviário Um rodoviário, isso Tá certo, um rodoviário como aqueles, vamos virar aqui, ó Vamos virar aqui para cá Esse aqui, ó, esse aí, ó É um desse daí que você quer pegar? É, um desse, um Marco Polo DD Ah, o DD é aquele de dois andares Aqueles da aviação Penha, da Cometa, é coisa chique, né, meu? Coisa chique, é isso aí Esse realmente tem diesel na veia, tem ou não tem? Tem diesel na veia, paixão desde criança, hein? Maravilha, zap strada, informação na palma da mão E a gente se vê na próxima edição Zap strada, oferecimento Novo delivery, um show de caminhão